Na longa noite que atravessava a história de Portugal, a conspiração para proteger a nação nasce em segredo. A trama tem como objetivo assassinar o conde de Andeiro e levar a população a temer pela vida do mestre de aviso. A 6 de dezembro de 1383, o mestre invade o Paço. O burburinho toma conta das ruas. A agitação cresce porque a vida do mestre está em perigo. Com o apoio do povo, o que antes era conspiração, agora é possibilidade política. O mestre de aviso será o próximo rei de Portugal. Sim, amigo. Sim. Sossegai que eu estou vivo e são. Com a graça de Deus, gente desta terra, saudai o regedor e defensor do reino, o mestre de aviso, a espada e a lança de Portugal. Aclamado rei, a guerra civil arrasta-se por um ano. Mas surge um herói, Nuno Álvares Pereira. Com a sua fé, astúcia e coragem, vence a batalha dos atoleiros e eterniza-se com a imagem de gênio militar. Com a espada em uma mão e o crucifixo na outra. É na batalha de Algebarrota que faz história com o mestre Davi. Juntos escrevem o destino de Portugal. Com uma vitória que ficou marcada como um desígnio divino. Pois o que mais havia aqui para fazer se não rezar e lutar? À vossa proteção recorro, Virgem Santíssima. Não desprezeis minhas súplicas. Rogo-vos que indesejadei junto do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos vitoriosos nesta peleja. Em vós creio e vos prometo, aqui neste mesmo sítio, mandarei construir um grande cenóbio em vosso nome, Mãe Santíssima. Amém. Foi ao entardecer. Os da colina atraíram para nós os de Castela. Que ficaram contra o sol, que os encadeou. Assim que nos viram os castelhanos, cobertos de aço, lanças em riste, galoparam ao encontro das nossas lanças. Depois, uma enxurrada de lanças e setas fizeram o resto. Duas alas laterais fecharam-se sobre as hostes inimigas. Foi então que avancei com os meus cavaleiros, enquanto Dom Nuno recuava a apoiar a reta guarda. Investindo todos sobre o inimigo. Muitos, já caídos por terra. Deus Pai estava connosco. E Santa Maria também. Só peço a Deus que me ajude a ser uma boa rainha. Numa tarde de primavera, na sede do Porto, Dom João I e Dona Filipe de Lancastre casam com a cidade em festa. Sela-se a ligação à Inglaterra. A rainha conquista facilmente o coração dos portugueses. Trabalha incansavelmente para assegurar uma dinastia. Vendo em cada filho um sinal de esperança para o futuro de Portugal. E utiliza a sua influência para alcançar a paz com Castela. Extremamente fragilizada pela peste negra, Filipe de Lancastre decide armar os seus filhos cavaleiros antes da partida para Ceuta. Colocando os interesses do reino à frente da sua própria vida. Meus filhos, bem sei que não é uso receberem as vossas espadas das mãos de uma mulher. E peço-vos que me perdoem e que entendam as minhas razões. Estas são, no entanto, as mãos da vossa mãe que tanto vos amam. E nelas corre sangue de realezas europeias e feitos de tamanha grandeza. Creio, pois, que será uma honra para vós serem armados cavaleiros pela senhora vossa mãe e rainha de Portugal. Que estas espadas vos tragam proteção e coragem. E que as coloquem sempre ao serviço de Deus, do Rei e da Pátria, ajoelhantes. Em 1433, D. João I morre, depois de conquistar a independência do reino e de promover a expansão marítima. O mestre deixou um legado de conhecimento, bravura e liderança para Portugal. Mestre sem o saber do templo. Que Portugal foi feito ser. Que houveste a glória e deste o exemplo. De o defender. Deu nome eleito em sua fama. É, na área da nossa alma interna, a que repel a eterna chama, a sombra eterna. Viagem medieval em terra de Santa Maria.